Olá meus amigos, pessoal, hoje nesse vídeo aqui, eu gostaria de estar comentando com vocês sobre essa foto aqui, tá, que vocês estão vendo aí ó, que eu tô filmando aqui, pra mostrar pra vocês esse animal aqui ó, tá, uma foto que tem viralizado na internet né, então pessoal, eu vou falar pra vocês da verdade dessa foto aqui, tá, sobre a verdade dessa foto aqui, que muita gente, tá, tem postado vídeos na internet falando sobre essa foto, tá, estão dizendo aí que se trata de um boneco, se trata de um, de um, de uma montagem, tá bom pessoal, então pessoal, eu vou procurar falar pra vocês a verdade sobre essa foto, tá bom, pessoal, esse animal pra quem não conhece é um colugo, tá bom, ele é encontrado aí no continente asiático né, nos países da Ásia, me parece pessoal, eu não tenho muita certeza não, tá bom, me parece que essa, essa, essa foto desse animal foi tirado na Malásia, o que acontece pessoal, ele tá aí, tem viralizado na internet como se fosse um ET, um, né, um, um bicho de outro planeta, mas não é nada disso pessoal, tem canais aí né, famosos aí com milhares e milhares de visualizações, canais de biólogos dizendo que isso aí se trata de uma montagem, que isso aí é um boneco, pessoal, eu vou falar a verdade pra vocês, isso aí não é um boneco não pessoal, esse pobre desse animal, ele foi abatido, a verdade é essa, tá ele é um, ainda, pra piorar pessoal, ele é um filhote de um colugo, vocês podem pesquisar na internet que vocês vão encontrar alguma coisa sobre esse animal, esse pobre desse animal, é que ele não é muito conhecido, tá entre as pessoas, muita, muita pouca gente conhece esse pobre desse animal, então pessoal, a verdade é que ele foi abatido pessoal, sabe pra quê? Pra ó, ser devorado, tá bom? Ele tem uns pelinhos nele e nessa foto vocês podem reparar que ele foi jogado em água quente e tiraram os pelinhos dele, limparam ele, pra que mais tarde ele fosse devorado por essa pessoa que tirou essa foto, por essa pessoa, eu nem sei se pode, se pode se chamar um, né um, quem tirou essa foto de gente, porque fazer isso com um pobre de um, de um animal desse, e o pior de tudo pessoal, que ele é um filhote, porque o colugo grande, adulto, já ele é um pouco maior, né, ele tem cerca aí de uns 60, 70 centímetros, às vezes, e ele, você pode ver que ele é pequeno, tá cabendo quase na palma da mão de quem tirou essa foto, que fez essa foto, fez essa maldade com esse pobre animal, esse cara aí que fez isso, tá bom? Era isso que eu gostaria de esclarecer pra vocês, falar a verdade, as pessoas estão, né, fazendo aí vídeos aí na internet, postando vídeos aí, e não tem conhecimento nenhum, pessoal, tá? Milhões de pessoas estão clicando aí, vendo esse, vocês podem procurar, pessoal, sobre o colugo, tem vários vídeos falando que ele é um boneco, se trata de um boneco, mas essas pessoas estão totalmente ganadas, que aí não tem nada de boneco não, pessoal, é um pobre de um filhote de colugo que foi abatido, pra ser devorado por algum asiático aí de outro, né, lá do fundão lá da Ásia, tá bom, pessoal? Eu sei que esse vídeo não tem nada a ver, né, com o que eu sempre tô postando no meu canal, tá, pessoal? Mas era só pra, né, pra falar a verdade mesmo, né, que as pessoas postam vídeo e não tem conhecimento nenhum, até biólogos, se vocês procurarem, vocês vão ver, tá bom, pessoal? Então fique com Deus, pra você que gostou desse vídeo, se você puder se inscrever no meu canal, eu ficaria muito grato, tá, pessoal? Agradecerei a muito mesmo, tá? Muito obrigado, pessoal, tchau, fique com Deus!